Ele comentava comigo essa característica de alguns remédios de serem parecidos com doces, parecem confeitos. Ele sempre foi fascinado por esse lado dos remédios serem apetecíveis. É incrível como ele gosta de tomar remédio. Domingo mesmo eu estava falando de um remédio que eu comprei e não posso tomar. Ele já queria levar para tomar. É uma vitamina, ele já queria levar para tomar. Eu tenho uma história que eu sempre falo, que eu estou com o Lourenço há 14 anos. E quando eu comecei a namorar com ele, ele falou que ele tomava medicamentos há 10 anos. E hoje, quando ele dá entrevista, dá palestra, ele fala que ele toma medicamentos há 10 anos. Então eu acho muito interessante essa matemática. São tranquilizantes antidepressivos. Meu marido se medicava bem, assim, tudo com controle médico, mas tomava os remédios dele, ele tomava. Mas o Júnior era demais. Eu me medico. Eu sou o que eu quiser ser com a minha medicação. Se eu quiser ficar alegre, eu tomo mais um daqueles. Se eu quiser isso, eu... O Lorax já virou folclore, né? Ele chama de Lorax mutarax. Com apenas uma miligrama. Ele explica as vantagens do Lorax. E as músicas são ótimas. Tem raindrops falling on my head. E outras, outros hits. Eu me preocupo, às vezes, de não saber como agir. Tem dias que é mais difícil. Eu tento estar perto, tento ajudar da minha forma. Às vezes eu sou até muito seca, muito severa, muito rude. Mas é uma forma que eu sei que ele reage. Que eu sei os pontos fracos que eu tenho que tocar. Às vezes eu tenho até que brigar com ele. E nessa briga, enquanto isso, o remédio vai fazendo efeito e ele melhora. E aí eu posso sair para trabalhar. Então é uma coisa que faz parte da minha vida profundamente. São remédios que se eu fico sem, eu vou parar no pronto-socorro. É dependência química mesmo. Não só o remédio, como o café, o cigarro, os quadrinhos, essa química. Todas essas coisas juntas que salvaram a vida do Lourenço. Então eu jamais seria contra os remédios. É claro que vou pagar um preço e vou ter uma vida mais curta, mas estou aí. Por enquanto está ótimo. Ele sugeriu que gostaria muito de escrever para o teatro. E até se ofereceu, meio que brincou, que gostaria de escrever para a gente. Foi um processo coletivo. Eu escrevi um texto e eles improvisaram em cima. E a peça mostra, na verdade, isso. Essa tentativa a todo custo de ser feliz. Uma sociedade que tem que ser feliz, que tem que ser linda, que tem que ser perfeita. Deixe-me ser neurótica. Deixe-me ser histérica. Eu não sou neurótica. Eu não sou histérica. Sou histérica. Eu acho que ele transcendeu a época dele. Quer dizer, ele conseguiu fazer uma história em quadrinhos que era avançada para a época dele. E que está chegando a época dele. O público está começando a descobrir que existe literatura na forma de história em quadrinhos. Eu fazia quadrinhos muito pela relação com o meu pai também. Depois que meu pai morreu, parece que perdeu um pouco o sentido fazer quadrinhos. Ah, eu acho que ele não para de desenhar. Vai ser muito complicado para ele parar de desenhar. Eu tenho certeza que ele vai voltar para os quadrinhos com uma nova linha de personagens e tudo, com o mesmo pique. São pausas para tomar fôlego, essas incursões diferentes. Durante todo o tempo que eu fiz quadrinhos, eu fui tratado como criança. E a partir do meu primeiro romance, eu comecei a ser tratado como gente grande. Quando o Lourenço começou a publicar romance, com o cheiro do ralo, a reação foi mais intensa. Do pessoal que lia quadrinhos, até mesmo dos desenhistas. Eu lembro que o Gonzales, do Nicanalza, veio aqui e falei, está vendo o que o Lourenço fez? Ele deu uma folhada lá no cheiro do ralo e disse, pô, o Lourenço está ficando preguiçoso. Eu falei, por quê? Não quer mais desenhar. Depois que eu fiz o cheiro do ralo, que é meu primeiro romance, e muitas portas se abriram, novas possibilidades, escrever para teatro, escrever para cinema, escrever literatura. Quadrinhos é um trabalho que não compensa. Eu não pretendo parar, mas eu pretendo fazer menos. Não é mais importante como era. Carrasco arrependido, enfim se mata. Evita o masoquista, a sopa quente. O sádico tem medo de barata. A fera raciocina como gente. Adora a flor o frio psicopata. Nos pés o estripador cócega sente. A FIPE 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 A Obrigado.